Você vê a contradição da justiça brasileira com a justiça americana. O assunto é Petrobras. Olha só aqui. Empresário dos Estados Unidos se declara culpado por propina a Petrobras. Estou pegando essa matéria, gente. No Poder 360. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marca a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem a nossa chave Pix. No comentário fixado também, que é uma forma de você colaborar com o nosso canal, principalmente agora que estamos desmonetizados. Tem a nossa live todos os sábados, às 20 horas, onde o seu comentário aí do outro lado é quem faz toda a diferença. O empresário norte-americano Gary Utzmel admitiu ter participado de uma operação de pagamento de propina a executivos da Petrobras, em acordo assinado na segunda-feira 24 de junho de 2024. Disse ter ajudado o irmão Glenn Stemmel em esquema de surbonos a executivos da petroleira para manter acordos entre uma empresa norte-americana e a estatal brasileira. Na peça, o Stemmel reconhece que violou a FCPA, a Lei de Prática de Corrupção no Exterior, em inglês, em troca da retirada de outras três acusações da Justiça de Connecticut, Estados Unidos. Aí aqui tem um documento em PDF, né? A investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos chegou ao esquema dos irmãos Stemmel em fevereiro do ano passado. Como mostrou o poder, 360 autoridades suspeitam que pagamentos para privilegiar contratos da Petrobras com até duas empresas norte-americanas foram realizados de 2010 a 2018. O Stemmel assumiu ter pagado um valor superior a 10 mil dólares em transações para fins de atividades ilegais. A pena pode chegar a 10 anos de prisão. Os pagamentos feitos aos funcionários da Petrobras seriam disfarçados como bonificações por serviços de consultoria e comissões, além dos irmãos, o Ítalo Brasileiro Eduardo também é investigado neste processo. O Poder 360 procurou a Petrobras para comentar sobre o caso, mas não teve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto. Bom, Petrobras nos Estados Unidos. Essa não é a primeira vez em 2024 que a justiça norte-americana encontra indícios de irregularidades envolvendo a maior empresa estatal do Brasil. Em junho, a Petrobras teve seu recurso rejeitado pela justiça dos Estados Unidos em um processo por fraude e tentativa de ocultar esquemas de corrupção investigados na Operação Lava Jato. Nesse episódio, o fundo Aegean Manager entrou com uma ação contra a estatal brasileira depois de realizar um investimento superior a US$ 221 milhões na SED Brasil, empresa criada em 2010 e voltada para investimentos e gestão na exploração de petróleo. O fundo se diz prejudicado por perder US$ 221 milhões no projeto para explorar reservas de petróleo no Brasil. A empresa por trás era a Petrobras. Quando os esquemas de corrupção na empresa foram expostos pela Operação Lava Jato, os credores do projeto se retiraram e o RGT teve prejuízos. É engraçado, né? Enquanto Toffoli anula as provas e as condenações, os Estados Unidos revela cada vez mais os tentáculos dessa corrupção, né? Em maio deste ano, a Petrobras foi citada em mais um processo na justiça norte-americana. Dessa vez, a empresa de Comodats, suíça, Trafigura, se declarou culpada em caso de corrupção na petroleira. A companhia pagará US$ 127 milhões em um acordo, tipo um acordo de liniência, né? Coisa que no Brasil também foi anulada uma parte, não tem até desconto, enfim. O esquema para a venda de petróleo foi descoberto pela Lava Jato em 2018. Quer dizer, mas outra ação da Lava Jato que nos Estados Unidos continua rolando. Aqui no Brasil é o contrário. Estão tentando acabar com a Lava Jato. Apesar dos processos nos Estados Unidos, a justiça brasileira tem seguido o caminho oposto no que diz respeito à Petrobras e Lava Jato. Em 2024, o STF, Supremo Tribunal Federal, já tomou ao menos oito decisões que favoreceram investigados na operação desde a anulação de condenações à suspensão de pagamentos de acordos de leniência. Bom, como mostrou o Poder 360, a tese mais aceita por especialistas é que esses movimentos da Suprema Corte Brasileira são medidas corretivas para preservar a legislação e os direitos individuais quebrados durante a operação. Quer dizer, ninguém quer saber da corrupção. É dos direitos dos corruptos. Também existe a indivergência deste entendimento. Na visão do ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Melo, as decisões da corte têm enfraquecido o combate à corrupção no país e miram enterrar a Lava Jato. Né? Tá aí, gente. A matéria. O Brasil, a corrupção, tá voltando. Os Estados Unidos, os caras estão afunilando o negócio, apertando o nó, né? Mas, enfim, Brasil é Brasil, né? Comentários pra gente finalizar aqui a nossa matéria. José Aparecido do Couto comentando, só tem gente que deveria estar no hospício, comentou ele no vídeo. PT e Pessoal lideram a lista de partidos mais rejeitados do Brasil. É marcada aqui, valeu. Deixa eu ver aqui quem tá comentando. Deixa eu ver aqui. Vanesca Rosângela da Silva colocou um monte de emojizinhos aqui, né? No vídeo, Lula fecha acordo para taxar compras internacionais. E a esquerda tenta culpar Bolsonaro. Pois é, ele sancionou. Lula acabou de sancionar isso aqui, hoje. Luzitânia Prado, minha amiga, comentando também. Emojis aqui, ela colocou uns rostinhos. Os escravos brasileiros estão lá para pagar a conta. Pois é, minha amiga. Fazer o quê, né? Somos nós, né? Comentou. Interferência de Lula na escolha para substituir Prates. Causa crise com acionista na Petrobras. Pois é, minha amiga. Tá aí. Valeu, gente. Daqui a pouco, mais informações. Vamos ficar ligados aí. Fui.